O livro que está saindo há décadas atrás, um judeu foi o paradigma do paria, do apátrida, do desterrado. Vítima de perseguição binilienar, o seu destino culminou no século XX na bifurcação a mais paradoxal, por um lado, o extermínio empreendido pelo Estado nazista nas câmaras de gás, por outro, a fundação de um Estado próprio e soberano na Palestina. Ainda que os palestinos tenham eles mesmos sido deslocados de sua terra em decorrência do surgimento do Estado de Israel e encarnado para alguns a condição de desterrados, antes atribuída sobretudo aos judeus, a historiografia e a reflexão filosófica continuam girando sobretudo em torno do holocausto, dos seus antecedentes, causas, condições de possibilidade, assim como dos seus efeitos, rememoração, dever de memória. Que israelenses e palestinos tenham disputado entre si o lugar de vítima nas últimas décadas, como que duplicando do embate armado, é um dos fenómenos mais intrigantes desse conflito. No filme Nossa Música de Godard, uma jornalista israelense pergunta ao poeta palestino Mahmoud Tavish, que já foi comparado com a Walter Benjamin, ou ao seu narrador, e ela pergunta, essa jornalista israelense, ao poeta palestino, se os palestinos não teriam tomado um lugar simbólico dos judeus. No filme estamos em Sarajevo, capital da dor, onde se cruzam e chocam lembranças dos vencidos da história, peles vermelhas, catalões, palestinos, e se cruzam suas palavras antagonistas nos espaços de uma biblioteca devastada, enquanto alguns folheiam livros salvos dos bombardeios. Ora, o que diz o poeta palestino à sua interlocutora israelense? Que nós sabemos do sofrimento da vítima através da poesia do vencedor. Literalmente ele diz, nós ouvimos a voz da vítima troiana pela boca do grego Eurípides. E ele observa, Davish, que Troia não contou sua história. E que ele, Davish, filho de um povo não reconhecido, até pouco tempo atrás, ele quer ser o poeta de Troia. Pois, aquele que escreve sua história, herda a terra das palavras. Ao que a jornalista israelense retruca com o humor? Cuidado, você começa a soar como judeu. Sim, diz ele, foi um azar e uma sorte ter Israel como inimigo. Isso ofuscou nossa tragédia, mas também lhe deu visibilidade. Israel nos deu a derrota e o reconhecimento. E ele, quase que judaicamente, faz o elogio da derrota. Diz ele, há muito mais inspiração e riqueza humana na derrota do que na vitória. E acrescenta, ai de nós, porém, se também formos derrotados no domínio da poesia. Como escapar da auto-vitimização competitiva, desse concurso de horrores, de sua utilização política, quando não diretamente bélica? Como, nesse contexto, vibrar-se da lógica da acusação recíproca, da culpabilização recíproca, da vingança, do ressentimento, que unem a vítima e o algoz pelos grilhões da memória? Que os judeus continuem a reivindicar a condição exclusiva de vítimas, de injetados, de povo eleito também pela magnitude de seu sofrimento? Isso deveria ser lido à luz das estratégias de capitalização política da tragédia por razões de Estado. Ao colocar-se como representante da totalidade do povo judeu e, por conseguinte, supostamente incumbido de gerir sua memória e perpetuar a imagem de perseguido morto da história, o Estado judeu justifica sua política de ocupação supostamente defensiva dos territórios conquistados em 67 e reitera sua recusa em aceitar a implantação de um Estado palestino ao seu lado. No sistemático confisco de terras palestinas, na política de assentamentos calculadíssima, vai se desenhando a progressiva expulsão e um preâmbulo de transferência de população. Hanna Arendt acusou Ayrman de querer escolher com quem coabitar a Terra. Para ela, o pecado capital do genocídio é presumir que se possa escolher com quem coabitar uma Terra a qual ninguém pode pretender exclusividade. Paradoxalmente, poucos povos foram vítimas na história recente de condições tão similares quanto os judeus e palestinos. Despossessão, desterro, exílio, diáspora, status de apátrida, de refugiado, concentração em campos, ameaça de extermínio. Por um lado. Por outro lado, o que eles têm em comum? A reivindicação pelo direito ao retorno a uma terra dita natal. A reivindicação do reconhecimento de sua existência nacional. A reivindicação do direito a um Estado soberano. Nos últimos anos, Eduardo Said se perguntava em vão se histórias tão similares não poderiam desembocar numa política comum. A cegueira do dominador quanto a essa similaridade como dominado torna ainda mais doloroso o rumo desse conflito e mais inquietante o seu desfecho. Há tempos atrás, eu assisti na fundação do Banker a atribuição de um prêmio a dois professores, um árabe e outro israelense, que entenderam que o caminho para a paz passa pelo conhecimento da narrativa que o outro povo se faz da tragédia que o assolou. Pois é também um conflito entre narrativas rivais. É preciso que cada israelense conheça a narrativa palestina da Náqaba, assim como cada palestino deveria conhecer a narrativa judaica sobre a Shoah. Sem o que são dois cegos se estapeando, cada um exibindo com mais veemência a sua própria chaga. A diferença é que agora um está armado até os dentes e o outro só tem o próprio corpo e a memória. Como diz um estudioso palestino, a memória é uma das poucas armas acessíveis a quem viu a maré da história se voltar contra si. Ela é capaz de se infiltrar furtivamente para chacoalhar o mundo. Mas o que de mais impactante eu li nos últimos tempos a respeito disso não vem da Palestina, nem vem de Portugal, mas vem dos camarões. Desde o início do seu belíssimo estudo, Crítica da Razão Negra, que está sendo vendido por aí, o historiador africano Ashir Mbembe sustenta que a constituição do pensamento europeu como um humanismo ou um discurso sobre a humanidade. Israel entra facilmente nesse quadro. Então, a constituição do pensamento europeu como um humanismo e um discurso sobre a humanidade é indissociável do surgimento da figura do negro como um personagem racial. E mesmo que a gente poderia, no caso de Israel, usar palestino como um sulano, etc. A partir do século XVIII, lembra Mbembe, essa conjunção denegada entre humanismo e racismo teria sido o subsolo do projeto moderno, figuras gêmeas do delírio que terá produzido a modernidade. Ora, é onde comparece no Mbembe a citação de Deleuze, que, ao eu ver, teve que esperar décadas para receber seu sentido histórico radical. Eu leio a citação. Há sempre um negro, um judeu, um chinês, um grande mogol, um ariano no delírio. Fina a citação. Pois o que o delírio mistura, entre outras coisas, são as raças. Ora, eis como um Mbembe revela o avesso dessa frase. O racismo é um delírio. Só isso. Escravos sempre houve ao longo da história da humanidade, mas, em geral, era um fruto da vitória em uma guerra. E, portanto, eram ex-adversários. Nunca se tornariam escravos em virtude da cor da pele. Apenas com o trato atlântico de homens e mulheres originários da África, a partir do século XVI, se transformaram em homens-objeto, homens-mercadoria, homens-moeda. Partimos do mais elementar. A Europa se considerava o centro do mundo civilizado e se contrapunha ao resto, cujo símbolo maior foi a África e o negro, figuras do ser outro, poderosamente trabalhadas pelo vazio, pelo perigo, pela destruição. Mas é quando o princípio da raça é submetido ao capital que tudo isso ganha fôlego, pois o Atlântico se torna o epicentro de uma nova, como diz o mesmo, concatenação dos mundos, o lugar de onde emerge uma nova consciência planetária. Depois de 1492, o Atlântico se torna o feixe que reúne a África, as Américas, o Caribe e a Europa. E essa economia, que exige capitais colossais, inclui toda uma circulação inédita, um tráfico entre religiões, línguas e tecnologias. A transnacionalização da condição negra, portanto, é um momento constitutivo da modernidade. O conceito de raça serve para diagnosticar, nessas populações longínquas, a degradação e um déficit ontológico. Elas são menos ser, ou são um misto de monstros e fósseis. Em suma, produzir o negro é produzir uma submissão e um corpo de extração. O negro é também o nome de uma injúria, de uma camunha, de um perigo, de um revoltoso a ser domado incessantemente, no contexto da plantation. Isso tudo é como que uma condição da produção, permite uma das formas mais eficazes de acumulação. A racialização, portanto, foi um elemento central na acumulação colonial que deu origem ao capitalismo. Capitalismo, colonialismo, racismo, peças de uma mesma engrenagem da qual nós somos herdeiros diretos. Por essa e outras razões, Mbembe retoma a questão de como é que se opera a passagem do estatuto de escravo em direção a uma nova comunidade, a dos homens livres, sendo que a condição que lhes é comum é a de serem estrangeiros a si mesmos. E o desafio é conjurar a estrutura de assujeitamento que eles carregam. A ideia de que a raça seja um excedente, uma vida que pode ser despendida sem reserva, embora a ciência postule a extraordinária homogeneidade genética dos humanos, continua a produzir efeitos de mutilação, em nome da qual se operam várias cesuras. A utopia de Mbembe, de uma extrema beleza, consiste em imaginar que a cultura branca, que se vê assediada pela ameaça de uma revolta dos escravos, seja capaz não apenas de liberá-los, mas de refundar o sistema de propriedade, o sistema de trabalho, os mecanismos de redistribuição, os fundamentos da própria reprodução da vida. Com todos os fantasmas que, desde o início, acompanhavam a construção da condição negra. Talvez seja este, ao menos em parte, o motivo pelo qual a Revolução Haitiana tem sido tão negligenciada na história moderna, pois foi a primeira revolução moderna contra a escravidão, que isso tenha passado, desapercebido, aos olhos de um Hegel, o filósofo, que fez da dialética entre o senhor e o escravo, um dos eixos do seu pensamento sobre a liberdade, está num livrinho chamado Hegel e o Haiti, só mostra a que ponto um episódio concreto, porém ocorrido em terras longínquas, e de que teve, porque Hegel leu o jornal e viu que tinha uma revolução no Haiti, e foi construindo a sua teoria sobre o escravo e o senhor. Mas a revolução, ele cagou para isso, esqueceu totalmente, ficou com a dialética. Ou seja, nem isso, isso que aconteceu em terras longínquas, e de que ele teve notícia pelo jornal, foi insuficiente para deslocar Hegel do seu atávico eurocentrismo. É um calcanhar de Aquiles da historiografia europeia, haja visto o lugar secundário que ocupa a revolução negra na história das revoluções, esta que teve por objetivo destruir de vez a planteja. Enquanto o negre, no outro texto sobre Jó, o escravo, a dor, tentou pensar as condições do comum, que só mais tarde elaborou o Michael Hart, um bem-lhe, através do escravo e da dor, e de uma espécie de redenção histórica, pensa hoje no que ele chama, não de comum, de em comum, contra a utopia racista de uma comunidade sem estrangeiros. Assim como se pode pensar uma vontade de poder, se deveria talvez postular uma vontade de comunidade, mas uma comunidade descolonizada, e não mais pensada em termos étnicos. Como diz Homem-Baba, como diz Homem-Baba, qualquer cultura já é uma mistura, uma hibridação de elementos muito dispares, uma negociação entre fronteiras, uma composição heterogênea. Tome-se o próprio americano, o que é ele sem os chicanos, os negros, italianos, judeus, os próprios índios que ele dizimou ou que ele incorporou. No caso do Brasil, essa perspectiva é ainda mais pertinente, para nem mencionar o quanto isso vale para pensar a história judaica. Qualquer fronteira enunciativa é também uma gama de vozes e histórias dissonantes, dissidentes, de mulheres colonizadas, grupos minoritários, portadores de sexualidades policiadas. Então, o que é um sujeito nesse contexto, se não aquele que se forma nos entre lugares, nas fronteiras, na itinerância? Dali os vários estudos mostrando que, nos trânsitos e fluxos de população contemporâneos, nos deslocamentos de massa, a que assistimos com a derrocada dos Estados-nação, criam-se novas comunidades sensíveis, novos sentidos de mundo, novas terras imaginadas, como disse Benedict Anderson. A desterritorialização brutal dos últimos anos faz com que as pessoas não só recorram a fundamentalismos, reterritorializações, mas também inventem, por meio dos mais diversos, inclusive através do cinema, das imagens, da literatura, e de tantas outras coisas, e por que não através da internet, dos protestos políticos, inventem novas formas de associação e de aglutinação, inventem novas terras, novas nações, novas 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 que, em diante, não se trata, obviamente, de terras geográficas, mas de territórios sensíveis e afetivos, espaços de solidariedade, novos mapas de pertencimento e de afiliação translocares. Nesse caso, contrariamente à purificação civilizacional de um tal de Huntington, diante dos fluxos incessantes de mobilidade que o mercado mundial suscita, trata-se de defender as misturas sacrílegas, as invidações linguísticas e culturais, as mesquissagens que se incorporam nos corpos dos homens e mulheres, talvez prescindam do fator nacional para poderem efetuar a força de utopia que, em outros momentos, a própria ideia de nação veiculava. Para dizer em termos mais filosóficos, talvez o desafio seja abandonar a dialética do mesmo e do outro, da identidade e da alteridade, e resgatar simplesmente a lógica da multiplicidade. Não se trata mais apenas do meu direito de ser diferente do outro ou do direito do outro de ser diferente de mim, preservando, em todo caso, entre nós, uma oposição. Nem mesmo se trata de uma relação de apaziguar da coexistência entre nós, onde cada um está preso à sua identidade, feito um cachorro ao poste e, portanto, nela encastelado. Trata-se de algo mais radical nesses encontros, de também embarcar e assumir traços do outro e, com isso, às vezes, diferir de si, descolar-se de si ou abortar o si, desprender-se da identidade própria e construir sua deriva inusitada, subjetividade multitudinária, processual, aberta à sua dimensão de alteridade e itinerância própria. É o devir judeu do palestino, mas o devir palestino da culinária judaica, o devir árabe da música israelense e tantos outros exemplos. Tudo isso não é um detalhe poético, é um desafio micropolítico e macropolítico, ou é um modo de acolher uma movência real nos mais diversos planos e que tem a ver, talvez, com um termo caído em desuso e que seria preciso resgatar, a tal da simpatia. O que é simpatizar? Alguns diriam que é acolher o outro na sua identidade e reconhecer uma certa identidade de fundo com esse outro. Isso pode ser bonito e até necessário, mas também tem seus riscos. Se aceito o outro na sua identidade visível, ele está fadado a sustentar e reiterar aquilo que eu lhe atribuo ou que ele pretende me mostrar. Mas haveria uma outra ideia de simpatia que vai além desse reconhecimento da alteridade e também além dessa ideia um pouco trivial, embora necessária, claro, de que somos todos humanos. Simpatizar é simpatizar não só com o outro, mas, sobretudo, com o seu movimento, com sua deriva, com o seu devir, inclusive com o devir outro do outro. Acompanhá-lo na sua movência, mesmo ali onde ele se livra dele mesmo ou das amarras de sua identidade, para retornar à questão da amizade. O que que veio fazer amizade aqui? Eu também não sei. Sim, claro. Ela surgiu como algo sobre o qual eu teria falado. Acompanhá-lo na sua movida... Obrigado.